Bom, vem aí, vem aí, quem mais quer um salve aí? A minha mulher que tá falando. E o meu, viu? O meu arroba. Emilene Juarez, rapaz, não é porque é minha mulher não, mas é um nutricionista foda, velho. Ela faz um projeto, ela e a irmã dela são gêmeas. Emile e Emilene, são lá de Macapá, e elas duas são nutricionistas. Emilene Juarez, arroba Emilene Juarez, arroba Emilene Juarez. Como é que escreve Emilene Juarez? Emilene, Emilene. É, mas é com gê, tudo normal. É, Emilie, Emilene Juarez, com z no final. Ela faz muita dica de alimentação, ela posta muita coisa de alimentação, acho que é bacana. Depois dessa mercendagem que eu fiz pra ela, eu mereço, ó... Uma costura. Eu mereço uma costura. Cadê sua resposta? Caralho, o cara pediu ao vivo. Entimei, ao vivo. Detão um monte de match. O tempo tem que se apoiar. Caralho, oação, o tempo tem que estando.